E a Índia registrou hoje mais de 6 mil mortes provocadas pela covid-19 após uma revisão expressiva do balanço no estado de Bihar, no Nordeste, para as últimas 24 horas, o que alimenta suspeitas de que o número de vítimas no país é muito maior. O total de óbitos no país chega a quase 360 mil, o terceiro maior do mundo depois de Estados Unidos e Brasil.